E aí, Subaúba! 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 O caramba é o seu macarrão O amor só abençoa O mundo na noiteão Eu culto o Emmanuel na fé E o seu mundo no coração Mas eu gosto de ouvir o teu risco No brilho eu vejo Alô galera Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Dirijo Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Vem pelo verão Dirijo de pavar Eu sou o seu macarrão Na palminha, na mão Caracaramba, caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Vem pelo verão Dirijo de salvador Eu sou o seu macarrão Hoje eu sou o seu amor Caracaramba, caracaramba, caracaraô Se bate com banana Caracaramba, caracaraô Quando ele tá com Caracaramba, caracaraô 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 Obrigado.